E a gente já observa uma movimentação intensa de policiais militares aqui e também socorristas voluntários. De acordo com informações repassadas aqui pela própria polícia militar, eles receberam a informação através do CIOPs, repassando que aqui no local, um homem foi vítima de um ferimento por arma branca. No caso, ele teria sido esfaqueado aqui no local. Sargento, o que vocês receberam de informação quando chegaram exatamente aqui no bairro Itaperi? Os dois bebendo aí na calçada e... Bebendo na calçada aí, na hora discutindo com o outro. Aí o outro deu uma facada aí, eu pedi direito dele. Aí vale salientar que esse rapaz aí, o José Welto aí, já responde ao homicídio. Você vê que é a justiça, né? Ele responde ao homicídio, só passou um ano na cadeia. E agora sofreu uma tentativa de homicídio? É. Com certeza é cobrando o furo, né? Que ele tá devendo, ele não quer dizer, mas é. É José Ayrton, né? José Welto. Qual a idade dele, Sargento? 37 anos. José Welto, né? É. Muito obrigada. A pessoa que teria praticado isso conseguiu fugir aqui do local, né? Com certeza. Mas devido ao histórico dele, né, tudo indica que possa ser também um possível acerto de contas. Com certeza, ele não quer dizer. Você recebeu atendimento, tá tudo bem. Você teria algum possível acerto de contas aqui no local? Não, não, porque eu não devo nada, meu amor. Mas você é ex-presidiário, né? Não teria nenhuma relação com isso? Não, mas eu não devo nada, sou um trabalhador agora. Não tem relação com alguma inimizade que o senhor tenha tido? Meu amor, se eu soubesse, eu mesmo ia resolver depois. Você tava bebendo? Então você tá já ameaçando? Eu tava bebendo, não, não é caçado, lá dentro do meu beco. E como foi que deu início à confusão, à briga? Eu queria saber também. Você não lembra? Não, não é que eu não lembre, eu só queria saber. É tanto que eu lembro que eu tô bom agora. Teve uma discussão entre vocês? Não, nenhuma. De repente ele sacou... Eram quantas pessoas? De repente apareceu as pessoas. Pronto, pessoal. Aqui é o depoimento do homem que acabou sendo vítima agora, mas de acordo com a própria polícia militar, ele já responde a um artigo, já teria sido preso. Ele mesmo indica que hoje é um trabalhador, nós não estamos acusando, apenas questionando ele de fato, se possivelmente isso tem relação com algum tipo de acerto de contas. Aqui, socorristas voluntários começaram a realizar todo o atendimento. Neste momento chega a ambulância do SAMU, onde socorristas também da equipe do SAMU, daqui de Fortaleza, seguem levando a vítima para receber, finalizar o atendimento dentro da ambulância, onde possivelmente ele deve ser levado para a unidade hospitalar, o que tudo indica que seja para o Instituto Doutor José Frota, aqui no centro da cidade de Fortaleza. O homem conversou aqui com a gente, a gente observa que há uma situação, um clima bastante tenso também, por parte também dos moradores e também de todos os familiares aqui dele. Ele segue para receber atendimento, deve seguir para o Instituto Doutor José Frota e a polícia militar também continua para realizar buscas, tentando capturar este homem que conseguiu fugir aqui do local. Nós não recebemos a identificação deste possível homem que tenha praticado esta ação. A polícia segue também tentando localizar e agora, neste momento, ele deve seguir com o destino para a unidade hospitalar.